Super Aulão de Véspera, concurso PM Rio Grande do Norte. Dia 25 de março, em Natal, a equipe do Estou Preparado vai fazer uma super revisão com dicas, orientações para você gabaritar a prova da PMRN. Então não perca esta oportunidade, o lote 1 já está disponível, garanta já sua inscrição. Super Aulão de Véspera, PM Rio Grande do Norte. Aulão presencial, em Natal, no dia 25 de março. O Aulão começa às 9 horas e segue até às 18 horas. Super Aulão de Véspera, PM Rio Grande do Norte. Porque aqui você sabe quanto ser disciplinado será aprovado.